Hoje foi uma sequência de boas notícias aqui, nós ganhamos uma grande ação, uma ação importante para nós professores aqui da UFPR, porque nós conseguimos consolidar o nosso direito às progressões múltiplas e isso daí vinha causando uma série de problemas para uma série de professores que tiveram suas progressões atrasadas, que receberam um salário menor e que agora vão poder recuperar o seu status de direito. A associação dos professores, o sindicato, entrou com a ação discutindo que não tem cabimento a discussão de tempo na função, porque o professor faz o tempo e faz o ponto. A partir desse momento ele tem direito a receber, porque a lei sempre autorizou a progressão acumulada. Os professores entraram com a medida, perderam uma liminar no primeiro grau, ganharam a liminar do segundo grau. Depois foi julgada a sentença do primeiro grau e a sentença do primeiro grau foi improcedente. Nós recorremos na apelação, no primeiro julgamento da turma foi 2 a 1 e no segundo julgamento 4 a 1. Ou seja, a questão está consolidada, os professores ganharam as suas progressões e agora eles vão começar a executar essa sentença que é voltar ao status que estavam anteriormente. A dúvida que sempre aparece é, tem direito ou não tem direito a recurso? A universidade normalmente é obrigada a fazer o recurso por uma questão de direito administrativo, por uma questão da administração pública. Porém, esse recurso tem um duplo juízo de admissibilidade. Ou seja, tem que ser admitido no TRF4, tem que ser admitido no Superior Tribunal ou no Supremo Tribunal. E isso é muito difícil no recurso como esse. E também, recursos para esses tribunais não tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão precisa ser cumprida desde já. A nossa expectativa e a grande chance jurídica é que essa questão seja consolidada. Todos os professores dessa universidade que tiverem com problema de progressão acumulada, que por favor venham aqui e o mais rápido possível tentem resolver as suas progressões. Nós vamos atender todos incansavelmente até que nenhum professor tenha nenhum problema com a sua progressão. E eu acho que dá para fazer isso esse ano e é melhor que nós façamos assim antes que venha alguma medida de lá de cima que acabe com a nossa felicidade. Então, por enquanto, vamos aproveitar essa vitória. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho